Olá, paz seja convosco. Eu sou a pastora Liriane, coordenadora nacional de inclusão e acessibilidade. Estamos na campanha de 40 dias de milagre. Está sendo uma bênção. E hoje estou aqui para compartilhar a palavra molhando os pés. Está em Josué 3, do 15 ao 16. Quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima. O que o Senhor quer falar conosco? O povo de Israel, quando foi atravessar o Mar Vermelho, sequer molhou a sola de suas sandálias, passou no seco. Porém, quando for atravessar, o Rio Jordão, Jeová deu outra direção, deu outra ordem. Pediu para que a arca da aliança, que representa a presença de Deus, fosse à frente. E que os homens que fossem a carregar, colocassem os seus pés nas águas do Jordão para detê-las. O que Deus quer falar conosco? Que o milagre, ele não tem um padrão, um modelo. O milagre, ele acontece quando Deus quer, como, aonde, com quem e através de quem. Porque é conforme a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então não há um modelo, uma circunstância, uma expectativa que opere o milagre. Mas sim, ele acontece através da fé e de um propósito. Tem situações em nossa vida que muitas vezes nós estamos diante as dificuldades, imersos em situações de luta, de obstáculos na família, no casamento, na saúde, na situação financeira. Nós estamos imersos naquela situação de problema. Estamos frente a frente com a dificuldade. Mas há outro momento em que o Senhor sequer permite que nós possamos enxergar as dificuldades, mostrando que Ele está no controle de todas as coisas. Então há momentos em que nós estamos numa fornalha ou numa cova, mas há outra onde Deus está nos levando em suas mãos, cuidando totalmente para que nós não possamos estar imersos naquela situação. O que Deus quer falar conosco? Quando aqueles homens levavam a arca, eles estavam cheios da glória de Deus, cheios da presença do Espírito Santo. Quando eu, mulher, você, homem de Deus, estamos tendo um relacionamento íntimo com Deus, estamos buscando, cheio da presença, do amor, da graça e do seu poder. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés e as nossas mãos, este lugar será transformado milagrosamente. Então creia, quem opera o seu milagre é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele continua no controle de todas as coisas. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente.